Olá pessoal, tudo bem? Tô até com a marca de máscara aqui no rosto, mas tá na rua, não tem problema não. O resgate histórico de informações pra restaurar um carro nem sempre a gente se encontra em livros e revistas e afins, né? Na restauração do caminhão de bombeiro eu acabei recorrendo também ao batalhão de bombeiro militar aqui de Belo Horizonte pra ver se tem alguma informação, algum registro, algum manual, alguma coisa que eu possa ter acesso para engrandecer aí o projeto e fazer a coisa do jeito certo, né? Então eu tô aqui no 7º, acho que é 7º batalhão, se não me engano, que fica na Avenida Fosso Pena, no quarteirão aqui da Rui Inconfidentes, Piauí, o meu lindo da Savassa aqui em Belo Horizonte pra ver se eu consigo viabilizar. Aí, ó, olha o batalhão aí, ó. Tomara que eu consiga informações. Vamos em frente.